Estou aqui pegando mais um jogador aqui que está encerrando hoje o campeonato e joga na posição de centroavante. Eu queria que você falasse sobre esse primeiro tempo como foi, começaram vocês a ter domínio, de repente começou a ser mais pegado, começou a ter mais falta. Que você falasse um pouco para se melhorar para o segundo tempo, para se voltar. O time está bem, é só ter calma agora no segundo tempo, tocar mais a bola, fazer o terceiro, quem sabe o quarto gol e sair com a vitória. Lembrando que é o meu último campeonato e Deus possa abençoar a nossa equipe nessa trajetória. Esse é o seu primeiro jogo, mas até agora é quem tem se empanhado, agradeço a todos pelo empenho e Deus abençoe a todos. É isso aí, palavra dele, reportagem para o meu canal Adão do Maranhão. Estou aqui com o meia atacante, o Elden. Eu queria que você falasse um pouco do primeiro tempo como foi, do começo que vocês começaram tomando conta do jogo ali, de repente no meio começou já a ficar muito trocado, com muitas faltas. Se você falasse um pouco do primeiro tempo como foi. Infelizmente nós começamos até bem, jogando bem, sufocando os caras. No meio do primeiro tempo a gente deu uma perdida, tomamos um gol bobo, de longe, quase do meio do campo, cobriu o nosso goleiro. Agora é voltar com tudo, virar o jogo, correr atrás, já viramos na verdade, né? E tentar fazer de tudo para ganhar esse jogo, sair com a vitória e ir para o segundo jogo mais tranquilo. E para cima dos caras, pelo menos aproveito aí para a galera, uma pedalada e um elástico no segundo tempo. Beleza galera? Valeu, obrigado aí por tudo. E o que é que precisa mais assim para melhorar o caso assim? O que é que está faltando mais, o que é que está mais, o que é que está mais, o que é que o jogo começou muito agitado, depois mesmo, muito pegado, com muita falta. E queria saber o que é que precisa agora. Primeira coisa, colocar a bola no chão, estamos saindo muito no chutão. Futebol tem que pôr a bola no chão, sem medo. E não entraram dos caras, porque os caras vêm só para falar, para bater e tal. Então nós temos que ir para cima, fazer um deles ser expulso, vai melhorar para nós. É isso aí, palavra aí do Helder. É isso. O presidente chegou, o presidente está aí. O presidente está aí, cadê o Del? O Del, o presidente chegou. O Del, bananinha aí. O velho, bananinha. Já vou falar para você, Adão que é o técnico coordenador. Adão, o que está tudo em cima do seu pedido aqui, tem cinco aqui marcando. Vamos ver o que não é fácil. Senhor, tudo bem? Vamos ver a paz, senhor. Aqui, vem aí, vamos pegar. Tem cinco marcando aqui, tem que ver que eles só não tem aí. Olha o presidente que está aí agora, fazendo aqui as reportagens. Artilheiro! Fala, predo, fala predo, fala predo aí. Olha o presidente agora, vem dar uma orientação para nós aqui. Bom dia, bom dia. Um abraço para trás, para frente. E aqui está o filho, né? Acompanhando o filho também. O que você tem de dizer? O que você tem de dizer? O que você tem de dizer nesse primeiro tempo? Não, ficou muito difícil, mas a gente vai dar aí agora o sangue, né? O que você tem de dizer? O que você tem de dizer? E tentar sair com o cara. É isso aí. Falava do Ender para o canal Adão do Maranhão. Os caras estão pegados, né? Os caras estão foda. Vamos deixar os caras...